Passar de carro por aqui é sempre complicado. Para alguns motoristas, é a pior região da capital. É uma das piores. Não, é ter paciência e levar na esportiva, porque do resto não dá. Perde muito tempo? Muito tempo, muito tempo. Se for numa sexta-feira, depois das seis da tarde, então capricha na paciência. Vai precisar dela. Filas e mais filas de carros te esperam. Trânsito lento. Sinal mal ficou verde e já fecha de novo. Um teste de autocontrole, sobretudo para os mais apressados. Estou nervoso aqui. Como é que é? O trânsito deixa as pessoas assim? Ah, deixa, com certeza. Principalmente esse aqui de Goiânia, 44, tudo tampado aqui, é difícil. Cansativo, estressante. E se tem uma palavra que não combina com esse trânsito caótico da rua 44, é pressa. O senhor acha que vai levar quanto tempo para chegar em casa? Qual bairro? Moro no Jardim América. Pode, eu posso contar aí uns 20 minutos, uns 25 minutos. Ou mais, de 20 a 25 minutos. Está péssimo, entendeu? Não tem jeito de trabalhar, entendeu? Para sair, não sai. Para entrar, não entra. Está igual casamento. Quem está dentro, quer sair. Quem está fora, quer entrar, entendeu? Por aqui, tudo colabora para deixar o trânsito difícil. O movimento de ambulantes e feirantes, o fluxo de passageiros da rodoviária e a interdição de pontos de acesso à Marginal Botafogo. Para a gente pegar a Marginal, aquele pé do Tatio, que a gente demora em torno de 35 a 40 minutos. Muito tempo. Muito tempo. Prejuízo para quem trabalha? Muito prejuízo. Porque se você sai, não consegue voltar rápido.